E aí, pessoal! Mano, Chimbinha trazendo mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, né, mano? Então, já sabe, vamos começar com aquela metinha de 2 mil likes aí, pra gente estar trazendo o próximo episódio na quinta-feira, demorou, mano? E, rapaziada, comenta aí o que vocês estão achando da série e o que a gente pode estar fazendo aí nela, né, mano? Pra trolar meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio gordinho, né? Que eu tô pensando em roubar aquele camaro dele, hein, mano? Mas tá muito feio. Mas, rapaziada, é o seguinte, me segue no Instagram lá, ou melhor, o wanted no Instagram, que é o wanted.play Já tá de 20 mil seguidores lá. E é isso, né, mano? Vamos pra mais um vídeo que eu tô ansioso pra gravar. E vocês estão ansiosos pra assistir? Então, vamos embora pro vídeo! Caraca, mano, tava aqui jogando, né? Jogando GTAzinho, roleplay. Mas já tá na hora de ir pra escola, né, mano? E fazer o que? A gente tem que ir pra escola. Vou ver se o mano Deluxe me dá uma carona, que meu pai saiu, né? Foi trabalhar lá com meu avô. Gordinho, não tá em casa também, mano. Aí eu vou ver se o Deluxe me dá uma carona. Ó, o camaro do gordinho, mano, tá muito feio, mano. Olha isso. Ó, esse 10 do meu pai tá aqui também. CB1000, YBR bomba. Ó, é daquele jeito. Deixa eu ver se o Deluxe tá em casa. Mas eu acho que ele tá. O Mercedes dele tá aí, né? O Duque eu acho que foi trabalhar também. O Thiago também. Sabe como é que é, né? Ei, Deluxe! Oi, Deluxe! Eu vou entrar, mano. Senão eu vou ficar chamando aqui que nem um doido. Ele não vai aparecer. Hoje eu acho que tem prova na escola. Mal voltando mais aula, já tá tendo prova, mano. Aí é complicado. E aí, Deluxe! Eu vou entrar, mano. Deixa eu ver se a porta tá aberta. Eita, tá aberta, mano. E aí, Deluxe! Pois é, nem rola mais. Eu tô namorando, entendeu? Aí nem... Pois é. Senão nós ia desenrolar esse negócio aí, tá? Mas eu virei homem de verdade agora. Então aí nem rola mais. Valeu, Marcão! Tamo junto! É, vou... Você tá fazendo o que aqui, rapaz? E aí, mano? Pô, tô te chamando ali mó tempão, pá. Tá no telefone... É, o Marcão, né, mano? Que Marcão o quê, rapaz? Eu vi, eu vi. Vou falar pro meu pai. Vou falar pro meu pai. Tá saindo com o Marcão? Ele tá me tirando, hein, mano. Tô falando. E aí, Deluxe? Pô, vim ver aqui contigo aqui. Não tem como tu me levar na escola hoje, porque... Meu pai saiu, tá ligado? E eu não sei onde que eu pego o ônibus aqui da escola pra poder ir. Não tem como, não? Eita, me arruma cinco de gasolina, então. Pô, mano, aí é fogo, cara. Eu paguei o lanche naquele dia. Verdade, né, mano? É, verdade, né, mano? Verdade. Caraca, mano. Quer ir num jet? Não, não, não. Eu quero ir de Mercedes, mano. Eu vou de jet ski. Deixa eu passar por aqui, né? E aí, mano? Cadê teus carros, tuas motos, pá? Botou pra lavar? É, então, tipo assim... Eu tenho só dois carros agora. Eita, o Ericzinho aí, mano. Eu tenho essa Mercedes aqui, né? Tem uma, mas a outra tá na reforma, tá ligado? Ah, entendi, mano. Ó o Ericzinho ali. Deixa eu dar um papo nele aí. Pera aí, mano. Pera aí, Ericzinho. E aí, Ericzinho. Tá como, né, Catiúro? Tirando onda, né? Tô bem, tu? É. Bora descer pra escola? Pô, mano, eu vou ter que ir com o Deluxe, tá ligado? Não, não. Vamos descer de mini-moto. Mini-moto. Chega... Ah, falando em mini-moto, chega aqui, mano, pra me te mostrar. Pera aí, Deluxe. Já vamos, já. E aí, que coisa do Deluxe, mano. Olha lá. Olha lá, mano. Ih, eu vi, mano. Esse cara é meio chonza, né? Chega aí, Deluxe. Não tem nada, não. Vamos ver se ele vai chegar aqui, mano. Olha só, mano. O que que tá aqui na minha garagem, mano? Olha o Camaro, coisa feita, mano. Olha o Tó Cb-1000, mano. Não é a minha, não. Tá uma baixada aí que tá... Tá ligado? Caraca, mano. Esperar aqui o rapaziada chegar aqui. E vamos mostrar, né, mano? Cadê, cadê? Aí, Ericzinho. Caraca, mano. Ah, o Mini Monza a gente achou aquele dia, né? A Mini Cb ali, ó. A Cb-1000, mano. Ai, sim. Pô, mas infelizmente meu pai não vai deixar, né? Se eu pedir ele pra poder ir pra escola. Nem vai saber, não, pô. Mas o Deluxe vai saber, mano. Ele vai pra aguentar. Ô, Chimpinha. Hum? É o seguinte, mano, ó. Quando você for dançar funk, você tem que fazer essa posição aqui, assim, ó. Tá ligado? É. Aí depois você agacha mais um pouquinho e começa a dançar. Tudo tá rebolando, tá ligado? Ai. 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 Você vai contar pro Chapax, ele sair de moto? Eu não. É, bom mesmo. Bora, então. É bom mesmo. Dá um casco. É o quê, moleque? Eita, caraca. Deixa eu ir a Deluxe, mano. Deluxe é a gente boa. Ó, Deluxe, assim, que te olha pra mim aqui, ó. Se tu falar pro meu pai que eu saí de mini moto, eu vou falar que tu tava falando com o Marcão, hein? Não, fechou, então. Se você falar pro seu pai que eu tava falando com o Marcão, eu falo que eu saí de mini moto. Então fechou, mano, ó. Não viu nada, hein? Caraca, cadê? Tem que ver se tá com gasolina, mano. Ai, ai. Deixa eu dar uma balançada no tanque aqui, né? Aí, pegou, mano, já é um princípio, né? Ó. Caraca, mano, e ó, ninguém pode contar pro meu pai, não, hein? Ó, quem tá assistindo, não conta pra ele, hein? Ó, até que tá com gasolina, mano. E aí, Deluxe? É o seguinte. Ah. Eu tive uma ideia. Fala aí. E só vocês dois de mini moto, dá ruim, tá ligado? Sim. Andando sozinho? Verdade, mano. Eu tive uma ideia. Você tem a chave da moto do seu pai aí? Mano, tá lá em cima, tá ligado? Lá onde que eu deixo... Eu fico jogando, meu pai bota o vídeo pra editar. Ah, vai ser da hora. 3CB. Então, mas é o seguinte. Pega lá que eu vou botar a motinha pra tirar uma fotinha ali com o Ericzinho. Fechou, então. Ó, mano. Chama que vem, rapaziada. Mini CBzinha na pista, daquele jeito. Ó, o Ericzinho ali no grau, mano. Ó, até vou grondar um alezinho na minha mini moto, mano. E aí, Ericzinho? Cadê ele? Igual está aí, mano. Pra gente tirar uma fotinha. Ali na frente, ali, ó. Ó, o grauzinho. Será que subiu, mano? Pronto. Ah, daquele jeito, né, mano? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos encostar aqui, pessoal. E vamos tirar umas fotinhas com a mini moto, né? E essa aqui vai pro Insta, né, mano? Olha que coisa bonita. Cadê o Ericzinho? Eita, ó. No grau, mano. Para aí do lado aí, mano. Ó o Deluxe com a moto do meu pai, mano. Para aqui também, Deluxe. Para aqui também, mano. Para ali no fundo ali, garra grandona. Ó, chama que vem, mano. Deixa eu só pegar o telefone aqui. E eu já botar na câmera, né, mano? Para a gente tirar aquele fotão, mano. Aí, pessoal. Ó. Olha só, mano. Vamos tirar aquela selfiezinha. Aquela fotinha bolada, né, mano? E ó, já marca a gente no Instagram, mano. Arroba o ontem de ponto play. Qual é de vocês, manos? Fala aí, Ericzinho. É, mano. O meu é... É TGBR. E o teu? E o teu? O Deluxe? Arroba Deluxe Game Underline, mano. É isso, pessoal. Já tira, já marca a gente lá no Insta. Que vai ser repostado, hein. E agora, vamos que vamos, né, mano? Para aqui, ninguém. Daquele jeito. Deixa eu guardar meu telefone aqui, mano. É, mano. Ó, daquele jeito. Já guardei o telefone. E aí, mano? Vambora que já estamos quase atrasados, hein? É isso aí, mano. É isso aí, mano. Hoje tem prova. Papo reto, mano. Ó, tem que passar a resposta, Ericzinho, que eu não estudei não, mano. Ó, vou lá buscar vocês, hein. Ah, vamos que bora. Ó aí, ó, pessoal. Daquele jeito, né, mano? Rolezinho. Passar aqui no cantinho da lombada, né, mano? Quebra a mala. Vamos ver por onde que a gente vai, né? O Deluxe sai atrás. Eu tiro o retrovisorzinho, né, mano? Ontem. Vai ficar daquele jeito, chaveando tudão, mano. E aí, mano? Vamos por onde? Por aqui? Já é, então. Ó, ó o grau. Eita, subiu, né, mano? Essa aqui é uma celeira e ela já vai embora, né, mano? Cadê o Deluxe? Você tá vindo aqui atrás, ó? Passou a grande, mano. Só tava pequena no rolê, mano. Pega só esse rolê, mano. Ó, lembrando, não pode contar que a gente pegou as motos, hein, mano? Nem a do Deluxe, nem essa minha aqui, hein? Senão vai dar muito ruim, mano. Então, vamos embora, né, pessoal? Chamar lá pra escola. Que aí o pessoal vai ficar como? Ah, daquele jeito, né, na gente de mini-moto? Ó, chama que vem. Vambora, adora aqui, hein? Esperar ele passar aqui. Vamos descer aqui que a gente já cai lá, né, mano? Olha, ele vai direto. Ah, direto também cai, né? Eita! Dá uma segurada aqui, né, mano? Vamos descer aqui, ó. É isso, chama que vem. Vambora! Você é louco, mano? Estamos chegando aqui, né, daquele jeito. Ó, os meninos estão todos ali atrás, né? A deles. E aí, mano? Aí, Chimpinha. É o seguinte, mano. Tá ligado que eu sou de causar, né, mano? Ah, tá ligado, né, mano? Ó, eu vou meter o pé, tá ligado? Aham. E tu vai chegar ali agora cortando tudo, mano. Já é, mano. Até sair fumo. Beleza. Ó, Ericzinho. Já vai chegar no grau, ó. Tá ligado? É, Ericzinho. É, que vocês querem buscar vocês? Você é doido, né, mano? Pô, pode ser, mano. Pode ser pra gente ir sozinho, né? E aí, Ericzinho. Ó, eu vou chegar cortando o giro. E aí, eu vou cortando o giro, hein? Tu chega no grau, já é, mano? Fechou, mano. Vambora, então. Valeu, Deluxe. Tamo junto, mano. Tamo junto. Caraca, mano. Ó, lembrando, não pode contar pro meu pai, hein? Eita, ó, Ericzinho, mano. Ó, vai entrar no grau. Vou chegar já cortando o giro, ó. Ó, os mais velhos ali. Vai ficar olhando pra gente como, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, eita. Vou jogar aqui, mano. E aí, pessoal? Tranquilidade, manos? E aí, mano? Ó. Tranquilidade. Vem, tranquilo. Botamos CB pra pista, né, mano? Ó, daquele jeito. Vai. Chama que vem o Ericzinho, mano. O bicho manda no grau firme, hein? E aí, como é que vocês estão? Gosto de rosa, hein? Tô tranquilo, mano. Tranquilo? Vou. Tô suado. Aí, nem ficaram naquele dia pra gente jogar um videogame, né? Que logo embora. Não deu, minha mãe tá vestindo o saco. Caraca, mano. E eu tinha que estudar, né? Pra prova de hoje. Pô, eu nem estudei, mano. Não tem como tu passar a resposta, não? Caramba, mano. Sempre assim, mas tranquilo. Pô, mano. Sabe como é que é. Tu é o mais esperto do nosso bonde aqui, né? Né não, Ericzinho? Não, não, não. O Matheusinho que... O Matheusinho não. Ele é melhor. Ah, o Ericzinho também é que nem a gente aqui, mano. Mas tu é o mais esperto. Não, ele tirou 10 e, ó. Tem educação física, não foi? Ah, educação física até eu, né, mano? Jogando bola, pô. Não, só de... Não, só de tua cabeça virar uma bola, já vira um 10. Aí namorar, rapaz, namorar, hein? Aí tem, tipo, sei lá, mano. Tem alguma coisa invisível por aqui, tá ligado? Ah, mano. É, a velocidade da luz. Uau. Você tem que enxergar. Caraca. Puta, pô. Caraca, mano. Eu, hein? É, rapaz. Aí, pessoal. É melhor a gente esperar ali do lado dos mais velhos, né, mano? É, não. Verdade. Ah, tomeu susto, mano. Caraca, mano. Bagulho louco. Eita. Aí eu e o Ericzinho tem que ficar ligado aqui, né, mano? Cada um dos mais velhos que vieram batendo a gente, né? Ó o dog mal. E aí, cachorro. Tudo bem? Bonitão, hein? Eu, 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 eu. Vai dar carinho ali, ó. Não, é daquele medinho ali, ó. Ah, mano, maneiro. Não sabe não, rapaz. Deixa ele, mano. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Eita, caraca. A professora de arte. Bom, meus filhos, tudo bom? Oi, tia, tudo bem? Vamos estudar. Oi, tia. Então, sim, vocês estão preparados para a palavra? É, vamos, pessoal. É, eu tô preparado, né, estudo. É com o Ericzinho. Tá estudou, chimpinha? Já, vambora, né? Eita, caraca. Estudou? Estudei, estudei. Oi, tia, é pra desenhar ou eu só escrever? Pum, não. Pode ser vambora. De desenho, né? É, é, vambora. Pode ser desenho, né, tia? Ó, Jones, se for de tirar de desenhar, tu vai desenhar pra gente, hein, mano? Não, vou desenhar só uns palitos pra mim, não? Vambora, né, mano? Assisti essa aula. Que, ó, já chegamos hoje como? Tirando onda de termina e receber mil. Mas não podem contar pro meu pai. Pô, você percebeu que ela tem um bigode. Ela tem um bigode. Bicó é, mano? Ela tem bigode. Vamos lá, professora. Vamos embora, caraca, mano. Vamos embora. Vamos embora. Caraca, mano. Ainda bem que a gente já foi liberado, né? Parei ali pra tomar aquela aguinha geladinha, mano. E já sabe como é que é. Agora é só esperar aí. A rapaziada já tá toda conversando aqui, né? Fala pra tu. E aí, mano? Tinha uma figurinha que era... Opa, e aí, mano? Tinha uma figurinha aí do cara aí, ô? Ah, lá vem, ó. Tinha uma figurinha dele que era do carrossel. Era o Cirilo. Não parece com ele, não? Ih, mano. Tu fez aquele desenho lá, né, mano? Cuidado com a Maria Joaquina, hein? Não era pra falar ninguém da escola, não, velho. Pô, cuidado com a Maria Joaquina, mano. Aí, mas... No final tu sabe como é que foi, né? Ela começou a dar em cima de tudo. É. É de boa, mano. Tá ligado, né? É de jeito, né, mano? E aí, Ericzinho? E aí, mano? Tá caladão hoje, mano? O que houve, pô? Ah, sei lá. Acho que fui mal na prova. É, eu também acho, mano. Eita, ó o barulho de moto aí. Será que dela que cê tá chegando, mano? Tá escutando. Hum, ele vai pagar o lanche, né, mano? Ah, eu fiz aquele desenho lá, o... Hã? Aquele desenho que tu mandou eu fazer, só que não deu muito certo, não. É, eu vi, mano. Caraca, mano. Roubaram meu lápis azul, pô. Fazer o quê, né? Ó o Deluxe ali, mano. É verdade, né, mano? Pô, quem é um ladrãozinho da sala, né, Ericzinho? Eu vi, mano. Não, Ericzinho. Botou logo no bolso. Pra ir pra pintar sua bota aí. Hum, ó o Deluxe aí, mano. Ih, rapaz. E aí, Deluxe? E aí, tio? Vambora, mano. Ó, chama. Cê é louco, mano. Sou mais a minha mini CB, hein? Hum. Não, eu sou... Eu sou mais a minha 150 que eu tô lá em casa, mano. Valeu, pessoal. Até amanhã, né, mano? Valeu. Ó, quero ver quando vocês vão lá em casa, mano. Pra tomar um coro no Fifa, hein? Demorou. Valeu, valeu. É isso. É isso. Mas eu pego no Pitinho. É isso. Ah, valeu. Valeu, Chimpinha. Valeu, mano. O pessoal foi todo embora. Esse que eu também vai. Ei, Deluxe. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Hum. Você sabe qual o lugar que o boi mais sofre? Na cabeça, mano? Por causa do chifre? Não, mano. Onde o lugar que mais sofre é na... Na fábrica da Sofre Boi. Ah, na moral, hein, mano? Sofre Boi. Se liga só. Tu vai pagar o lanche hoje, mano? Só tu e o Ericzinho, né? Ah, o Ericzinho acho que já foi. Já foi, mano. É. Ah, então só eu pago de boa. Beleza. Hoje ele tava meio caladão, mano. Mas vambora. É. A gente tá ali no Bob's ali, né, mano? Daquele jeito. Passar por aqui mesmo, né, mano? Tá passando trem. E vambora, né, rapaziada? Já ir lanchar, ir pra casa, comer e dormir, né? Jogar um pouquinho também, né, mano? Jogar um freefirezinho daquele jeito. É nóis, né, mano? Cadê o Deluxe? Esperar ele passar aqui. Tá reduzido aqui, ó. É motorzão, né, mano? Essa moto do meu pai. Eu vi ele levando outro visor ali, mano. Mas não vou falar nada. Vambora. Vambora, Deluxe. Vambora. 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 Vambora.